Olá meus caros e amigos, logo peço o like que eu vou coringar aqui porque não tem como, mano. Se você achou que ia vir UF, Blitz do Nexus, você errou porque o novo modo de jogo que a Riot vai soltar pro evento Valkyria de Aço é uma nova versão do Livro Supremo de Ultimates, olha que legal! O mesmo modo duas vezes, só que agora tem uma diferença, não é a mesma coisa não. Segundo a Riot, isso aqui é intenso, insano, uma delícia de jogo. Palavras da Riot, hein? Vamos dar uma olhada. Livro Supremo de todos os Ultimates por um. Quando isso acontecer, as emoções devem ficar pra lá de intensas. Estamos loucos pra ver vocês curtindo essa delícia de jogo. Delícia, sim! Segundo a explicação dos Rioters no Twitter, todo jogo tem uma pequena chance de todo mundo jogar com a mesma Ultimate. Uau! Meu Deus! E conforme o evento vai progredindo, essa chance deve aumentar. Eu realmente espero que tenha mais alguma coisa, porque se for só isso, é muita sacanagem, cara. É muita sacanagem. E chamar isso aqui de novo modo, e modo inédito, como eles falaram no Twitter, pô, não tem como, pô, não dá. Ah, insano! Ah, não, gente. Ah, já deu. Eu vou ficar muito louco com a Riot, não dá. Me diz o que você acha, qual modo você queria nesse evento Valkyria de Aço, e se você tá feliz com esse Livro Supremo de todos os Ultimates por um, que chega dia 25 aí, às 17 horas, junto com o início do evento Valkyria de Aço. Muito obrigado por assistir, deixa o seu like no seu canal, e ativa o sino pra não perder nada de LOLzinho. Fui!